Eu sou a Paloma Bernardi, tenho 37 anos, comecei a minha vida artística aos 4 anos de idade, então eu não me via sendo outra coisa, seguindo outra opção se não fosse ser atriz. E aí eu me formei em artes cênicas, me formei também em rádio e TV, então todos esses bastidores aqui, o por trás das câmeras, é um lugar que eu tenho conhecimento também e gosto, sabe? Eu gosto de ver um projeto sair do papel e ver uma cidade cenográfica surgir, os personagens, uma história pra contar. Gente, agora nós vamos conhecer a cenógrafa da série. Vamos invadir logo. Vem comigo. Tudo bem? Obrigada, vamos receber aqui. E olha só, gente, olha só que maquetes do nosso cenário, né, nossa cidade cenográfica. Quero saber como é que começa um projeto, como é que você construiu, daí é um passo de mágica, assim, rapidinho? Não. Ah, bom. O tempo de criação é bem longo. A gente recebe um briefing, né, a gente recebe o texto da autora, a gente tem uma conversa com a autora, com o diretor, e eles passam todo o briefing do que eles precisam, do que eles querem. Sim. E aí a gente vem pra esse trabalho de criação. E aí no meio do processo a gente também apresenta alguns projetos em maquete, concept art, tudo que for necessário pra poder vender a ideia e mostrar o que a gente pretende fazer. Não, e a gente que vive dentro da cidade cenográfica, né, contar as nossas histórias, parece que a gente tá realmente ali, em Israel, em Hebron, né? Quando eu entro na cidade cenográfica, a atmosfera muda e eu falo, pronto, eu sou uma israelita, porque a atmosfera, a cidade cenográfica ajuda a contar essa história. Quantas cidades cenográficas, quantos cenários, quantos estúdios, eu sei que a equipe é grande, gigante, né? Então a gente conta aí com mais ou menos uns 10 mil metros quadrados de construção de estúdio. Então, pra cidade cenográfica, a gente tá trabalhando pra essa temporada, que é a sexta e a sétima, 15 mil metros quadrados de construção. Olha isso! Meu Deus! Só Jerusalém tem 5.200, porque a gente dividiu Jerusalém em algumas partes, né? Pra poder contar essa história, a topografia de lá e tudo mais. Então a gente dividiu e a gente vai juntar isso tudo na posse. Bom, e agora eu tô aqui pra viver Batseba na série Reis. Tô muito feliz com essa personagem. É uma personagem que tá no subconsciente do nosso público, porque é uma personagem bíblica. Aguardem, porque a gente tá chegando na nova temporada. A sexta e a sétima vai contar a história do Rei Davi e Batseba tá super presente. Aconteceu alguma coisa com ela? Eu tô aqui de boca aberta, com o tamanho desse estúdio. Tudo isso aqui é um cenário. Quantos metros quadrados? Tem 900 metros quadrados de construção aqui. Aqui a gente vai fazer uma caixa cênica, que é o Palácio de Davi. Sim. Só que dentro desse palácio acontecem alguns ambientes que a gente vai transformando esse espaço pra criar mais cenários. Aqui então é um túnel... Da fonte de Gion. Da fonte de Gion. Olha só. Não, entra aqui com a gente. Só pra vocês terem um pouquinho a sensação que eu tô tendo. É estúdio, é de mentirinha. Mas a sensação que dá é aquela sensação meio de, sabe, meio apertado, rocha. Tô muito feliz por estar vivendo essa história. É uma história muito, muito densa, muito tensa e que eu tenho certeza que vocês vão se encantar pela história de Reis. Batseba vem com fortes emoções porque ela tem um homem maravilhoso ao lado dela, que é o Urias, que é um homem ideal. Olha só, aqui é a entrada de Jerusalém, essa muralha enorme, eu me sinto pequenininha perto dela. Ela tem uma escala bem razoável pra gente poder contar essa história. Como eu disse, a cidade de Jerusalém foi dividida em várias cidades pequenas, menores, pra gente poder fazer essa questão dos patamares que a gente vai juntar tudo na pós-produção. E aí, tá gostando? Eu tô adorando. Mas a gente só viu um trechinho e você pode ver a matéria completa aqui, ó. É só acessar e você vai ver tudinho comigo. Te espero lá!